Música Ninguém questiona que a internet tenha trazido um impulso a inúmeras práticas democráticas atuando como um canal aberto para manifestações de grupos e pessoas que antes tinham pouca ou nenhuma voz. Por outro lado, a rede também permite a difusão de ideias reacionárias e altera o uso da língua portuguesa, por exemplo, com elementos de uma linguagem própria, o internetês. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Gabriel. Oi, Lucas. Olá, Lisa. Muito boa tarde. Boa tarde para você ligado aqui no Viva Voz pela rádio, pela TV Univale, em casa, no trabalho, no carro. Fique à vontade para entrar em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail para vivavozunivale.com Também deixar um recado lá para a gente no facebook.com.br vivavozunivale. E para falar sobre essa cultura de internet, nós convidamos a professora Laura Seligman, professora no curso de jornalismo da Univale, pesquisadora, à frente do grupo de pesquisa monitor de mídia. Professora, obrigada pela presença, Laura. Obrigada pelo convite. Bom, Laura, como é que a gente pode definir essa história de cultura de internet? O que é isso? Que conceito a gente pode construir a partir dessa ideia? Bom, a internet tem características muito específicas que qualquer outro meio de comunicação não tem, que permitiu que se criasse tão rapidamente, envolvendo as pessoas mais diretamente, uma cultura específica. Que características são essas? É a participação, a possibilidade de interação imediata entre quem gera o conteúdo e quem lê. Porque até então, assim, como é que a gente recebia o conteúdo dos meios de comunicação? Normalmente só de meios, assim, muito poderosos, por exemplo, as emissoras de televisão. E que a gente podia, no máximo, trocar de canal. Era o máximo de interação. Mandar uma cartinha. É, e a carta, a gente não tem garantia que fosse lida, né? Claro. A internet, que é conhecida como o berço da convergência de mídia, ela permite que a gente possa interferir imediatamente no conteúdo. Tanto comentando, qualificando esse conteúdo, como também baixando, se apropriando dele e refazendo, criando um novo conteúdo a partir do que já estava disponível. Muito bem. E além de como, a gente já viu como se deu e como é feito essa parte de conteúdo, mas como que surgiu as primeiras culturas de internet? Porque a gente tem aquela ideia que, no início, a internet era só para empresas de alta tecnologia, era aquele fundo preto com letras verdes e depois aquilo veio para o popular, né? A internet caseira, digamos assim. E como que surgiu as primeiras culturas de internet? A internet é um projeto muito antigo, né? Não devo dizer isso porque tenho a mesma idade dela. Opa! É um projeto que foi criado com intenção militar nos Estados Unidos, encomendado pelo governo dos Estados Unidos em 1966. Mas ela avançou dentro do ambiente universitário. Portanto, assim, imagens, a interação, ela era dispensável. Qual era a intenção? Bom, em 1966 era plena Guerra Fria, né? A intenção era usar mensagens codificadas, trabalhando por nós, né? Por pontos de redistribuição dessas mensagens. Pois avançou o mercado e a academia, em poucas vezes, trabalhou de forma conjunta, como aconteceu nesse caso. Então, a partir da popularização dos computadores pessoais, também a internet avançou para a sua popularização. E é muito rapidamente. Na década de... Final da década de 80, início da década de 90, por exemplo, os e-mails, como a gente chama aqui no Brasil, ou o correio eletrônico, ultrapassou pela primeira vez o correio físico. Então, já se mandava mais e-mails do que cartas de papel. E isso, assim, historicamente é muito recente. Agora, até chegar onde a gente está, precisou uma outra revolução dentro desta grande revolução, que foi a Web 2.0, no ano de 2000, quando se começou a usar imagens, sons. A internet ficou parecida com o que a gente faz hoje. E outra grande revolução ainda, que são os sites de rede social, como é o Facebook, né? Que foi citado aqui no Brasil, ele é o mais popular. Perfeito. Agora, já estamos em pleno ambiente da internet, que nos motiva, nos faz participar desta cultura. Todo mundo que, de alguma maneira, vive no ambiente virtual, tem uma cultura de estar lá com uma posição, com uma postura, com um comportamento específico, né? Entre esses comportamentos, eu já comentei logo no comecinho do programa, está o português alterado, né? A língua alterada, que a gente acaba utilizando. A gente, eu não vou me colocar muito, mas tudo bem. A gente, é a gente. Um pouquinho, mais ou menos, um pouquinho todo mundo usa. Um pouquinho todo mundo usa, exatamente, né? Como é que você vê isso? Essa alteração da língua, por conta dessa linguagem proposta pela internet? Sabe que eu, assim, sou muito positiva em relação ao uso dos meios, Então, na minha modestíssima opinião, não é o meio que alterou. Acho que ocorrem duas coisas. O primeiro é que, assim, ele é um pouco de reflexo, né? Da condição do ensino da língua. Então, as pessoas usam de forma alterada, porque também não tiveram, né? Uma educação para o uso da língua de forma suficiente. Então, os erros aparecem porque estão públicos. Se ela escrevia um bilhete antes com esses erros, só uma pessoa ficava sabendo. Como esse bilhete vai para muitas pessoas ao mesmo tempo, então ele se torna público. Mas escrever errado de forma informal, de maneira informal, não é novidade. Quando eu era criança, a gente brincava de língua do P. A gente colocava um P na frente de cada sílaba. Ou, então, fazia enigma escrevendo errado. E, assim, não é que não sabia. É que naquele pequeno ambiente eu sabia que eu podia fugir da regra. E se a gente passar pelas placas de rua, de lojas, as coisas que as pessoas escrevem para ganhar dinheiro, a situação não é melhor. A gente vê casa escrito com K e com Z. Então, tem países que proíbem isso. Portugal, por exemplo, não permite que mesmo um nome de marca de fantasia, como a gente chama, ele use, atravesse a língua, a norma culta. Então, eu acho que o problema não é da internet. Acho que ficou mais evidente porque a gente enxerga mais. Mas eu acho muito triste de qualquer forma, dentro ou fora dentro. Agora, de qualquer maneira, só uma parte. Uma coisa são os erros, que, concordo com você, apareceriam em qualquer meio. Outra coisa é essa aversão internética, vamos dizer, para alguns termos. Por exemplo, no meu correu agora, a gente usa VC em vez de escrever você. Isso não é um erro propriamente, né, Laura? Não, é verdade. Quem modifica a língua não são os filólogos. É o povo, é o uso popular. Porque o próprio exemplo que você deu é ótimo. Você é uma contração de vossa mercê. Que o escravo falou, vós me ser, e virou você. A gente já escreve VC, tem Estado que fala ser. Lá o mineirinho fala o ser, né? Então, vai se transformando conforme o uso. O filólogo só vai lá e, assim, oficializa a transformação. Mas somos nós usando. Talvez o problema, não sei ainda insistindo um pouquinho, nisso, porque nós que atuamos aqui como professores e tudo mais, a gente, inclusive, no curso de jornalismo, acho que sente muito isso na pele, né? O difícil é a pessoa não perceber que está num ambiente diferente. Aqui é o momento de escrever com a norma culta. Aqui, dentro da internet, das redes sociais, enfim, você pode e deve usar o internetês, né? O que você acha, Laura? Perfeito, perfeito. Até porque quando a gente escreve para um jornal, por exemplo, ou uma revista, ou meio impresso, principalmente, em que vai, ou nos sites, né? Em que vai aparecer o que você escreveu para que a pessoa leia o alfabeto, escrevendo de maneira correta, eu estou contribuindo para que a pessoa tenha referências de construções serazais interessantes, bem feitas, então, não é a intenção do jornalismo, mas ele acaba educando também, né? Com certeza. Eu vou até aproveitar, já que vocês estão no meio acadêmico, se vocês já repararam isso acontecendo, o internetês, digamos assim, entre aspas, indo para o real, assim, por uma maneira equivocada até. Eu acho que isso acontece mais, assim, antes da universidade, no ensino médio. Mas, assim, tanto no curso de jornalismo, ou de medicina, na universidade pública, na privada, tem-se acompanhado, assim, uma decadência bem acentuada das referências em relação à língua portuguesa. É triste o que vem acontecendo. Laura, agora vamos falar sobre esses fenômenos que parecem acontecer somente dentro da internet, né? Como, por exemplo, o termo viralizar, né? Por que algumas ideias, alguns movimentos acabam se tornando virais, as pessoas espalham espontaneamente? Como é que você entende isso? É, até a comparação com a doença lá, a doença com a biologia do vírus é essa mesmo, espalha muito rápido. Tem até alguns autores da área da comunicação e da internet, mais propriamente, que querem ensinar fórmulas de como viralizar. Não dá para prever com tanta, assim, certeza o que acontece, mas tem algumas características que realmente são comuns a todos os vídeos, ou fotos, ou posts virais. Que é, um é o inusitado, né? É algo que vai fugir do que é comum. E outra é o humor. A maioria é muito engraçada, né? Agora, por que que isso acontece, né? Assim, como que a gente se deu conta disso? Tem um pesquisador, né? Também, ele é do mercado de trabalho também, norte-americano, chama Henry Jenkins. Ele escreveu um livro chamado Cultura da Convergência. Agora, já publicou outro em conjunto com outro autor que chama Cultura da Conexão. Mas, em Cultura da Convergência, ele abre o primeiro capítulo falando de um adolescente nos Estados Unidos que pegou uma foto de um personagem da Vila Sésamo, colocou do lado do Osama Bin Laden e escreveu, era o Beto da Vila Sésamo, escreveu assim, Beto é do mal. E colocou na internet. E isso virou uma piada. Porque, claro, engraçadinho, que espertinho, né? E foi pelo mundo todo. Quando houve o terrível ataque às Torres Gêmeas, quando morreram tantas pessoas, né? Infelizmente, alguém comemorou isso. Alguns grupos terroristas ou que dão apoio a esses terroristas fizeram manifestações comemorando essa morte. E lá, pelas tantas numas fotos, pôde-se identificar aquela foto que o menino postou como gracinha. Estava lá, a foto do Osama Bin Laden com o Beto. Olha só. Então, assim, o que isso significa? Que uma vez que está ali, perdeu o sentido. Porque qualquer um pode se apropriar daquele conteúdo e refazê-lo e ele vai tomando novas significações. Normalmente, é o inusitado e o engraçadinho. Mas outras coisas que podem gerar indignação também costumam viralizar. Vamos falar agora sobre o engajamento que tem na internet. Às vezes, as pessoas pegam assuntos e, realmente, aquilo não só viraliza, como elas se empolgam com o assunto, até mesmo as eleições do ano passado. E, até mais recente, o vestido que, entre aspas, mudava de cor. O que acontece para as pessoas se engajarem tanto com a internet? Será que é a acessibilidade que o meio permite? Ou tem algo além disso? Olha, acho que, em princípio, sim. Pela primeira vez, a gente pode interferir diretamente. Eu posso qualificar, eu posso recomendar, eu posso modificar tudo. Então, da forma que eu bem entender. Então, sim, eu posso participar, então, ótimo. Vamos mostrar. Outra que, com base nessa premissa, as pessoas querem marcar opiniões, querem dizer como elas são. Nesse ambiente, a gente fazia até... É interessante que essa é parte da tese que eu estou desenvolvendo agora no programa de doutorado. As pessoas fazem uma espécie de representação delas mesmas. Então, assim, mesmo que eu não... Que eu jamais vá participar de uma manifestação política na praça, eu quero dizer que eu me interesso de alguma forma. Eu quero construir um novo eu dentro daquele ambiente virtual. E isso veio antes da internet, com alguns jogos de simulação. O mais famoso que ficou... Foi popular, gerações e geração do Lucas. Eu sei que brincou muito com isso. O The Sims. No The Sims, a gente construía casa, família, vários... Tem vários outros, alguns online, né? Que se interagia. Mas, assim, você construía um novo eu. Ali, de certa forma, mesmo que esteja o meu nome, a minha foto, de acordo com o conteúdo que eu posto e o interesse que eu vou manifestando, eu me reinvento ali. Então, por isso, as pessoas vão confirmar participação no evento impeachment da Dilma. Mas jamais vão à manifestação na rua. Pois é, né? Bom, depois do intervalo, eu vou pedir para a gente insistir um pouquinho nisso. Como é que você vê esses ativistas de internet, né? Os ciberativistas, enfim. Mas que são pessoas que realmente restringem essa atuação ao ambiente virtual. Mas depois do intervalo, quando a gente volta a conversar com a professora Laura Seligman. Também já estamos de volta. Esse é o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, deixar dicas, dúvidas e sugestões através do nosso e-mail, vivavozunivale.com ou na nossa página do Facebook. Hoje estamos falando sobre cultura de internet e junto com a gente temos aqui a professora Laura Seligman. Professora, para a gente continuar o assunto, a gente terminou o bloco falando a respeito do poder da viralização e também dar o troçamento que as pessoas têm na internet e o seu engajamento. Voltando a respeito disso, algo interessante de falar é, às vezes, os eventos do Facebook, essa vida real, essa vida alternativa que as pessoas criam ali, às vezes elas não jogam para o real, fica só ali mesmo. A que ponto está isso e isso pode ser prejudicial ou não? Como é que você vê esse ponto? Eu acho até que, vou pegar carona, qual o valor desse tipo de manifestação, né, Laura? Então, eu considero que ele é tão importante quanto uma participação física, mas a gente tem que compreender que ela é diferente. Até o Lucas usou um conceito, filosoficamente, esse ambiente virtual, ele também é real, ele existe, está ali, ele não é físico, material, mas ele também existe. Então, as pessoas demonstrarem a sua opinião naquele ambiente, tem um determinado valor. Até porque a gente vive, né, tempos, assim, em que a gente pouco tempo tem para demonstrar o que acredita, para se manifestar, para se reunir, até para coisas alegres. Então, a gente tem que compreender e separar as duas coisas. Ainda continua sendo muito importante a gente viver, encostar no outro, né, saber olhar no olho, mas também tem muita importância essa participação virtual. O que não se pode é mensurar uma pela outra, porque jamais elas se equiparão, né, cada uma tem uma importância devida e a gente tem que compreender como acontece. Professora, eu quero aproveitar também que a gente, voltando nesse ponto de que as pessoas às vezes manifestam demais a sua opinião, não que isso seja bom ou ruim, mas esse poder que elas têm. Elas estão sabendo se comportar, elas estão sabendo lidar com essa ferramenta que elas têm acesso? Ah, nem todos, Lucas, nem todos. Muitas pessoas fazem posts indevidos e até são achincalhados por isso. a maioria, porque não compreende qual é o alcance... O poder que tem, né? Isso, o poder... Em quantas pessoas toca aquele post dela? Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, mesmo em um grupo fechado, não fechado, um grupo determinado, quando eu faço uma publicação na internet, é como se eu fosse... Vamos pensar assim, numa cidade pequena. É como se eu fosse a Praça Central da cidade, no domingo, na saída da missa, e começasse a gritar bem alto. Por exemplo, se eu vou xingar um vizinho na internet, é como se eu fosse para a frente da casa dele e começasse a gritar. Então, muita gente vai ver, né? E, assim, a gente tem que compreender que pode ser um campo novo do conhecimento, mas também o direito virtual, o direito digital está aí, né? Ele vai sofrer consequências a respeito do que ele postar. É a mesma ideia que o do jornalismo, né? A gente está com o microfone na nossa frente e está indo, né? A gente tem que cuidar também, porque é na mesma ideia, né? Aham, muita gente vai ouvir, né? Não, ninguém está ouvindo, não. Alguém vai ouvir. Alguém sempre vai ouvir. Mesmo que a gente não veja, né? Exatamente. Laura, ainda insistindo em relação a esse comportamento, que eu acho que as pessoas estão aprendendo a lidar ainda, é tudo muito recente, né? Então, você acredita que esse movimento, esse comportamento online afeta o comportamento offline, vamos dizer assim? As pessoas estão sendo afetadas pela sua participação, pela sua atuação mesmo, nas redes sociais especialmente? Ah, com certeza, né? É determinante, porque estar online, né? Faz parte da nossa cultura contemporânea, né? As práticas já envolvem essa... Então, a gente não vai ao banco, né? Eu brinco com os alunos e pergunto assim, quantos de vocês conhecem o gerente? Sabe o nome dele, o gerente da sua conta? A gente não sabe mais, né? Porque faz tudo online. Então, assim, quantas pessoas a gente conhece, é amiga virtualmente, mas jamais viu. E, às vezes, a gente diz assim, ah, ele não é seu amigo de verdade. Eu diz assim, é sim. É sim, é um outro tipo de relacionamento. Então, a gente tem que compreender que a cultura contemporânea contempla práticas que só se dão online e que não acontecem mais. A gente falou mais cedo sobre as cartas, né? As cartas de papel. Hoje em dia, eu pessoalmente só recebo contas, né? É verdade. Quem sabe um cartão postal de alguém, né? Mas, normalmente, uma mensagem... Até assim, olha, essa é uma característica da cultura que a cultura online nos impôs. Uma carta demoraria dois, três dias para chegar, até eu respondê-la, mais dois, três dias para voltar. Antes, a gente trabalhava com e-mails. Os e-mails já não suprem mais a velocidade com que a gente vive. Então, com o advento dos smartphones, né? Então, eu tenho vários programas de resposta imediata. Falava que antes, eu tirei... Para a nossa gravação, eu tirei o volume do meu celular, porque eu tenho duas irmãs em Porto Alegre e dois irmãos em Israel. E esse é o único jeito que a gente tem de se reunir com muita frequência. Então, é muito importante. Deixa eu insistir nessa coisa do comportamento e aí eu vou cair um pouco para o lado humor que às vezes perde a dose, sei lá, né? Que passa do ponto e algumas pessoas acabam exagerando nos seus posts e achincalhando muita gente e tudo mais. Você acha que a internet estimulou esse tipo de prática? Ou essa prática estava camuflada e ela existia, mas não tinha por onde vazar? Como é que você vê isso? Olha, no Brasil, eu acho que essa prática na internet ela é um reflexo, assim, do que se passou a considerar humor. Então, a gente vai ver a mesma coisa em programas de televisão. Então, se tornou um humor meio, assim, de escracho, né? Assim, de achincalhar, como você bem falou, né? De assim, ah... E eu, pessoalmente, não considero que isso seja uma grande elaboração humorística, porque qualquer um pode fazer isso. A gente senta, bota a cadeirinha na praça, no ponto de ônibus, na rua principal, e diz assim, ah, olha o bumbum da Kelly, olha como é que ele anda, olha a roupa. Isso é uma bobagem, né? O humor, o texto humorístico, para mim, tem que ser mais elaborado. Então, acho que é um pouco o reflexo, assim, do que já está se considerando. E aí, qualquer um se considera o grande humorista. Eu quero puxar agora, aproveitando que estamos aqui fazendo programa jornalístico, puxar para a ideia do jornalismo. Como é que está o cenário para o jornalismo hoje na internet? Como que o jornalista tem que se adaptar para trabalhar com esse meio? Então, para o jornalismo, foi fundamental. Foi uma grande virada. Claro, vai ter, a gente vai poder contar elementos muito positivos, a grande maioria é, mas também alguns que desvalorizam um pouco o trabalho jornalístico. Já vou me explicar. por que é tão bom? Porque a gente trabalha com uma base de dados imensa. Tudo que se publica na internet, mesmo que se apague, está em permanente arquivo. É muito difícil deletar para o resto da vida. Dá para fazer, mas o que a gente faz em casa não deleta o conteúdo. Então, eu posso trabalhar com isso, é arquivo permanente. Os recursos que eu tinha que fazer no jornal impresso, hoje em dia, tem uma grande facilidade. Tem até um curso de especialização para jornalista que se chama o jornalismo com base de dados, com as bases de dados, para a gente poder usar isso de forma permanente. Eu posso entrevistar fontes, os entrevistados, as pessoas que a gente lida com mais propriedade, gente de mais longe, usando as maneiras de comunicação instantâneas, como o Skype, por exemplo. Eu posso ter entrevistas com gente de muito longe, mas para alguns jornalistas e em todas as profissões, há bons profissionais e mãos profissionais, o jornalismo se resume a copiar o que está ali na busca de uma página no Google. Que pena. E a gente vê isso em grandes portais, porque a gente não sabe nem quem fez a notícia, porque está a mesma coisa em dois, três. É o que é muito triste, Lucas, porque ninguém precisa disso. Os mesmos erros, inclusive. Se já está, se alguém já publicou, vamos adiante. Aquele já é... E, claro, mas isso tem um problema em qualquer profissão. Deve haver algum aluno de medicina que levanta a mão do professor e pergunta, por que eu estou aqui? Se eu posso procurar as características, os sintomas e procurar no Google que doença é? Deve haver, porque eu já ouvi isso em sala de aula. Olha só. Que loucura. Laura, queria comentar ainda na linha do humor, que às vezes não é tão bom o humor assim, tem esse fenômeno dos memes. Conta para a gente, até explica para todo mundo o que é isso e como é que surgiu, como é que você vê a atividade. Isso. Os memes são assim, o sujeito olha para uma foto ou para um vídeo, normalmente são fotos que são usadas, e ele enxerga naquela situação específica outra que não tem nada a ver. E ele se torna engraçado. Aí sim, é humor. Tem uma construção. Uma das mais antigas que ficou muito famosa era um vídeo de acho que quatro segundos, quatro ou cinco segundos. Alguém assistiu, olha só, e aí pela internet, uma aula de um professor no Japão, que a aula era na televisão. E lá pelas tantas ele pegava a câmera, focava, fazia um zoom, se aproximava rapidamente, ele estava mostrando um bichinho que se chama shipmunk. Parece um esquilinho, mas não é esquilo. E aí, bem na hora que a câmera se aproximava bem rapidamente, o bichinho olhava para trás e olhava como se ele tivesse olhado para a câmera. E aí as pessoas pegaram só esses segundos dele olhando para a câmera e colocaram uma vinheta musical de filme de suspense. E isso, as pessoas morriam de rir, eu inclusive. Claro, porque é inusitado, é fora de... Como sai do contexto, que não tem graça, uma aula sobre bichinhos no Japão, mas saindo do contexto, e aí as pessoas também vão adaptando às situações específicas do cotidiano. Então, a presidente Dilma, por exemplo, sofreu, com ela, ela só, claro, está em exposição, né, é a preferida, né, para a brincadeira. Quando tomou posse, no início do ano, né, de novo, ela tinha um vestido de crochê, se eu não me engano, com babados, e as pessoas brincaram, fizeram como se fosse uma capa de botijão de gás. como abajur. Como abajur também. Agora, ela, né, claro, a brincadeira, às vezes, as pessoas, ah, exageraram, mas é só a piada, ela não estava sendo ofendida nem pessoalmente, nem institucionalmente, né, era uma piada. Agora, a mesma foto voltou, né, à tona, mas remodelada, porque houve a grande polêmica, uma falsa polêmica, né, sobre a cor do vestido. Se o vestido era branco ou dourado, ou se era azul ou preto. E aí a física explicou, era a iluminação de volta. A foto mais recortada, que não mostrava a vitrine, era o vestido, e é preto e azul, ficava normal. Quando mostrava a cor, a iluminação de trás, a foto parecia de outra cor. E aí foram lá, ficaram brincando, ah, a presidenta de branco e dourado, aí assim, se multiplicaram, as brincadeiras, mas é interessante, né, porque, claro, nem sempre a gente, não é para todo mundo achar graça, ser impossível, né, alcançar unanimidade. Mas, o mais importante disso tudo, e aí inclui todos os memes, tem várias categorias de memes, memes, menes, uma divisão. O mais importante, é que eu, pessoa comum, posso pegar qualquer conteúdo, transformar, e republicar, e dispor para muita gente. Ah, nas piadinhas, parecem graça, mas isso gera novos, por exemplo, novos escritores. É o caso, com base nisso tudo, tem a cultura de fã. Então, claro. Por exemplo, a autora de 50 tons de cinza, fazia fanfiction, ou seja, reescrevia textos do Harry Potter. Olha isso, gente. Na verdade, tudo isso é cultura de internet, né, que é esse o nosso papo aqui hoje, né, Laura? Perfeito. Felizmente, o tempo acabou, a gente quer agradecer você, professora Laura Seligman, professora do curso de jornalismo aqui, estudiosa do assunto, obrigada pela participação, Laura. Obrigada pelo convite também. Isso aí, né, Lucas? É isso aí, muito bem, a gente vai ficando por aqui, esse foi mais um Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. Viva Voz. Transcrição e Legendas Pedro Negri